Colocar aqui na tela e daqui a pouco vamos para os deputados. A gente tem aí, ó, Efraim Filho, teve 30,82% dos votos, o que equivale a 617 mil votos e um cenário que a gente vinha mostrando, né, Ari, desde a semana passada, muita discussão sobre como o Paraibana ia votar, se Efraim, Empoliana Dutra ou no ex-governador Ricardo Continho. Foi surpresa, Ari, pra você? Olha, antes de qualquer coisa, registrar a obstinação de Efraim Filho, que há mais de um ano está obstinado a ser eleito senador da Paraíba. A decisão da ministra Carmem Lúcia de trancar mais uma porta para Ricardo Continho na última semana desencadeou o movimento de voto útil pró-Poliana. Poliana, o voto de Ricardo Continho, que seria originado de Ricardo Continho, um voto útil para a candidata Poliana. Comentamos isso aqui no ITN na semana passada. Esse movimento efetivamente existiu, mas não ao ponto de conseguir confrontar-se com a intenção de votos de Efraim e Moraes. Essa questão do Senado, eu vou pontuar um aspecto interessante adicional. Os votos em branco e nulos em Campina Grande foram em torno de 100 mil votos. É muita coisa a votação para deputado federal e para senador. Brancos e nulos em Campina Grande é um número muito expressivo. E agora a gente vai ver o que Efraim falou logo depois de ser eleito senador aqui na Paraíba. No fundo do meu coração, eu vou entregar o melhor mandato de senador que a Paraíba já viu. Esse é meu compromisso. E agora a gente vai ver o que é 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 Obrigado.